Opa, eu sou o Thiago Leifert, chegando para mais um grande jogo, hoje em um dos mais antigos estádios da Inglaterra, o St. James Park. Expectativa enorme para o confronto de hoje, Newcastle e Tottenham Hotspur. Veja aí a escalação do Newcastle United, e a pedida de hoje é o 4-4-2, o segundo atacante, também conhecido como 4-4-1-1. Claro que o entrosamento da dupla de ataque faz toda a diferença, eles vão precisar trocar de posição ao longo do jogo, senão a marcação sobre eles vai ficar muito fácil. Essa é a escalação do Tottenham para hoje. O time seguindo uma tendência dos últimos anos vai usar o 4-5 ofensivo. Um esquema muito versátil, quando o material humano que você tem permite isso. Dá para atacar com 6 e defender com 9 tranquilamente, eu gosto. E lá vamos nós, meu amigo Caio. Vamos lá, meu amigo Thiago. Yedlin. Dammit. Está sem marcação, e ele... Ai, Ozzy Pérez! Atenção para a cobrança. Dele Alli com a bola. Som. Vai pintar ataque perigoso. Cale. Cortado ali o passe no meio do caminho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Chega na dividida. Cale. Essa vai ficar com o goleirão. Dele Alli. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha o Dele Alli. Subiu a bandeirinha. Teve coragem e o bandeira agora. Lance difícil, perigoso. Dembélé. Tripier. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Ozzy Pérez. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. A Iozzy Pérez. Djamê. Até a bola enfiada com a Suka. Daí é meio gol. Assim o goleiro agradece. Foi quase um recuo de bola. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Dele Alli. Para fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. Recebeu de volta. E ele se manda para o ataque com a bola. Olha que linda. Não dá para perder essa chance. E ele se manda para o ataque com a bola. Djamê. Dembélé. Hum, se essa bola passa o perigo era enorme. Yedlin. Bola aberta na lateral. A marcação chega forte em cima. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O juiz indica mais três minutos de jogo. Tembélé. Hong Mingsong. Fim da primeira etapa. E vai rolar a bola para o segundo tempo aqui no San James Park. Christian Eriksen. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Harry Kane. Ótima chance para ficar na frente. Eriksen. O goleirão encaixou bonito. Está sem marcação e ele vai avançando. Daí é só cruzar. Kane bateu. O goleiro evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo. Ele se livrou da bola. Ele se livrou da bola. Apresentaço para o adversário. Son. O time está retraído demais. Está chamando o adversário para cima. Vai pintar ataque perigoso. Christian Eriksen. O goleiro evitou. O goleiro evitou. O goleiro evitou. O goleiro evitou. Está na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa. E eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. E ninguém acredita no que acaba de acontecer. Eles estão na frente. Está pintando uma zebraça por aqui. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. A reação é normal do Pochettino ali na área técnica. O time bobiou. E vai ter que se organizar para jogar em desvantagem agora. Demorou, mas o gol finalmente saiu. Vetongen. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Lucas. Christian Eriksen. Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Diaz. Harry Kane. Kane bateu. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Shelby. Cale. Não falta muito tempo no relógio. E o jogo continua indefinido. Manda direto. Vai para fora. 36 minutos de jogo. Só faltam 9. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vem o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa. Eriksen na batida de escanteio. E aí o ataque não deu em nada. Vai com ousadia. Vertonghen. Morando o gol de empate, mas não rolou. Está sem marcação e ele vai avançando. Yossi Pérez. Rossello. Nessa dividida a bola sobrou. Christian Eriksen. Ótima leitura de jogo da defesa. O juizão apita e passa a régua. Fim de jogo por aqui. Uma vitória conquistada na base da eficiência, Caio Ribeiro. Agora você falou tudo. O juizão apita e passa a régua. 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 Tchau.